Rapaz, agora vamos pra essa história aqui, onde um caminhoneiro que dirigia uma carreta com carga de leite, rapaz, uma carga de leite em pó avaliada aí em 700 mil reais, ela foi encontrada abandonada no início deste mês na cidade de Corrente. E a proprietária do veículo, presta atenção, a proprietária do veículo, né, tanto o caminhoneiro quanto a proprietária do veículo foram presos por desviarem aí o carregamento de leite, desviarem a carga. Os mandados de prisão preventiva foram solicitados pela delegacia de Corrente e cumpridos aí durante a operação Forger, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Piauí, de Goiás e de São Paulo. Eles fizeram todo aquele roteiro do filme, viu, seu Ed? Ó, que é o seguinte, a gente vai aqui fazer um planejamento aqui e nós vamos roubar pra nós mesmo, a gente arrela o baquinho pra nós. Só que aí tem o seguinte, a gente vai fingir que o fulano de tal foi sequestrado, e pá e pá, e pá e piripi, 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 e a gente faz aquela novela e aí a gente come a parada. Mas aí, meu amigo, a polícia não é trouxa não, a polícia não é boba não. Detalhes aqui, filho da Dona Maria das Graças, meu amigo, espalha pra geral, vai. A proprietária de um caminhão e o motorista desse veículo foram presos, ela na cidade de Goiânia, ele já em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É o seguinte, antes do carnaval, a polícia estava investigando o caso de um caminhão que havia desaparecido e encontrado na região sul do estado do Piauí, no município de Corrente. Estava sem uma carga de leite avaliada em 750 mil reais. A polícia, então, começou a realizar uma operação e culminou na prisão dessas duas pessoas. Essas duas pessoas estão sendo ouvidas pelas polícias de Goiânia e Ribeirão Preto, acreditando-se que essa carga teria sido desviada entre dois estados, nos estados do Goiás e também da Bahia. Não se sabe ainda onde estaria essa carga. O que se sabe é que ambos foram presos e uma terceira pessoa também está sendo investigada. O seguro, que cobria essa carga, também já acionou a polícia para iniciar as investigações. Antes do carnaval foi noticiado já um roubo a uma carga de leite e o caminhão teria sido abandonado ali na proximidade do município de Corrente. De pronto, a equipe seccional de Corrente, agora comandada pelo delegado Diogo, entrou em ação, iniciou as diligências, essas diligências entraram até no estado da Bahia, levantamentos foram realizados e com esses levantamentos chegou-se a conclusão e isso foi levado ao Poder Judiciário do Piauí. O Poder Judiciário do Piauí, após a representação do primeiro DP de Corrente, delegado Diogo, decretou a prisão preventiva da dona do caminhão e do motorista do caminhão. Estão devidamente comprovados a participação dos dois no desvio da carga. Hoje, os dois foram presos, um em Goiânia, ela em Goiânia, e o motorista na cidade de Ribeirão Preto. Esse motorista, inclusive, dias após, registrou um BO numa cidade do Pará, informando que essa carga teria sido desviada na divisa do Goiás com a Bahia. Enfim, com o apoio da PC do Goiás, com a Delegacia de Roubo a Cargas do Goiás, também de Ribeirão Preto, a gente pôde destagar essa operação hoje. Essa operação também foi identificada mais uma pessoa que locaram um veículo que deu apoio ao desvio dessa carga. A gente acredita que, nos próximos dias, esse inquérito por parte do Piauí será encerrado, vez que tudo caminha à situação de que a carga realmente teria sido desviada entre os estados do Goiás e da Bahia, e que somente o caminhão tivera sido abandonado em corrente. A Delegacia de Corrente, extremo sul do Piauí, terá sido comunicada desse roubo de carga, que, na verdade, agora se está percebendo, se comprovando, de que realmente foi um desvio efetuado pelo motorista e pela dona do caminhão. O motorista foi preso hoje, a dona do caminhão também, e estão sendo interrogados neste momento, tanto pela equipe da PC do Goiás como de Ribeirão Preto, de São Paulo, que nos deram total apoio, com a participação do delegado que presidiu o inquérito policial, presidiu a investigação do delegado Diogo de Corrente, para que essas situações sejam estarecidas. É importante avisar também que, com o motorista, na data de hoje, lá em Ribeirão Preto, a equipe da Dizideic, que nos deu esse apoio, encontrou também uma arma de fogo, uma longa, ele também está sendo autuado em flagrante pelo posto de arma de fogo.